Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e neste domingo nós vamos agradecer a Deus por nos ter sustentado até aqui e por nos permitir desfrutar do Teu amor e da Tua bondade. Vamos entregar esta semana que começa em Tuas mãos, para que o Senhor dirija os nossos caminhos e nos proteja de toda a obra do mal. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com todos os seus contatos para nos ajudar a divulgar para mais pessoas a Palavra do Senhor. Deixe nos comentários o seu pedido de oração, a bênção que você está mais precisando hoje, que nós vamos apresentar na oração e o Senhor vai honrar a nossa fé. E repita agora a nossa frase da vitória. Senhor, me envia a Tua sabedoria e o Teu conhecimento, em nome de Jesus. Profetize com fé para concretizar a sua bênção. Senhor, me envia a Tua sabedoria e o Teu conhecimento, em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 6 de junho de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para Te agradecer de todo o nosso coração por nos ter sustentado até hoje, com a Tua misericórdia e com o Teu imenso amor. Que o Senhor abra todas as comportas do céu e derrame as Tuas bênçãos sobre nós, sobre os nossos lares e sobre as nossas famílias. Guia-nos pelos caminhos do bem, meu Pai, para que os nossos olhos só enxerguem a grandeza da Tua criação e o poder do Teu amor. Faça, meu Deus, com que os nossos ouvidos possam ouvir somente a verdade das Tuas palavras e que da nossa boca saiam somente palavras de conforto, de coragem e de otimismo para os nossos irmãos. Concede-nos, Senhor, a Tua luz para afastar todas as trevas que nos afastam de Ti. Abra, meu Pai, todas as portas que estão fechadas. Libera todos os caminhos que estão travados. Afasta de nós todos os perigos visíveis e invisíveis e nos libera dos inimigos cruéis e violentos e de toda doença mortal. Abençoa cada passo, meu Pai, e cada decisão que tomamos. Cubra-nos com a Tua mão protetora e nos permita a saúde e a disposição para buscar todos os dias a Tua presença. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir perdão de todos os nossos pecados e a ajuda para não cairmos em tentação. Traga a Tua paz para a nossa alma e enche de amor o nosso coração. Fortalece o nosso espírito, Senhor, e coloca o Teu bálsamo sobre as nossas dores. Cura as nossas feridas, meu Pai, e afasta de tudo que não pertence a Ti. Reconstrói a nossa vida, Senhor. Restaura o nosso lar. Recupera os casamentos destruídos. Traz de volta tudo que foi arrancado pelo inimigo. E restitui tudo que foi destruído pelo mal. Renova as nossas esperanças, meu Deus, e abastece os nossos celeiros. Derrama a Tua fatura em nossa mesa. Transborda de prosperidade a nossa casa. E enche com a Tua abundância a nossa vida. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, Momobu. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Provérbios, no capítulo 2, versículos 4 e 5. E diz assim... Se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, Pai amado, em nome de Jesus, nós buscamos incessantemente a Tua sabedoria. E assim descobrimos que o Senhor é o princípio de todas as coisas e que tudo provém de Ti. Pois o Senhor é quem nos dá a sabedoria e da Tua boca procede todo o conhecimento. Por isso, amplia, Senhor, a nossa visão e nos faz enxergar com os olhos da fé e nos mostra do que o Senhor é capaz. Revela os Teus propósitos para nós, Senhor, e nos ensina a buscar somente a Ti. Ajuda-nos a confiar somente no Teu poder e em todos os milagres que pode realizar em nossas vidas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza em Ele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as Suas penas e debaixo das Suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloí e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloí com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos começar esta semana com as forças renovadas pelo Teu poder. Realize então, meu Deus, todos os pedidos de oração que foram feitos aqui neste canal. Coloca a Tua unção, meu Pai, sobre cada pessoa que orou aqui comigo. E faz o Teu milagre. Transborda, Senhor, o Teu cálice de amor sobre nós e nos enche de coragem e disposição para enfrentarmos com fé todas as batalhas que estão por vir. Permaneça conosco, Pai querido, em todos os momentos difíceis da nossa jornada e nos conceda paciência para aguardar o Teu agir em nossas vidas. Deus, proteja-nos de tudo que não pertence a Ti, Senhor, e nos afasta de toda obra do maligno que tem está sobre nós. Reconhecemos, meu Deus, que somos dependentes da Tua graça e, por isso, nós entregamos tudo o que temos em Tuas mãos e descansamos em Tuas promessas para nós. Que nesta semana o Senhor nos guarde e nos proteja de todas as armadilhas e ciladas do inimigo e de toda obra das trevas. Que derrame sobre nós a Tua provisão e abra todas as portas de trabalho e de emprego e nos traga a Tua prosperidade e o sucesso de todas as formas. Somos gratos por tudo a Ti, Senhor, e por isso nos rendemos para fazer a Tua vontade. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Fique com Deus.